Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Olhar Turista, mais um visitante glustre do Bioparque do Rio de Janeiro, o jacaré de Papo Amarelo, aproveitando o sol desta tarde. Boa tarde, Boa tarde, boa noite, o Rio de Janeiro, a Madrid ao Brasil. Cê se chama da C state de Paris, o Rio de Janeiro, a Madrid, a Cáceres do Rio de Janeiro, Obrigado.